Talvez você não saiba, só que enquanto o Sibam já era campeão do Olimpia, o Ramon ainda comia arroz com ovo no Acre. O que isso tem a ver com o vídeo? Nesse vídeo você vai descobrir as ferramentas pra você não fracassar em mais nada que você for fazer na sua vida. Eu espero que você seja inteligente o bastante pra acompanhar tudo que eu vou te explicar aqui. O ano era 2009, o Sibam tinha 14 anos, ele sempre praticou esportes e agora ele conheceu o cunhado dele, que era um fisiculturista profissional. E ele foi convidado a começar a treinar pra também ser um fisiculturista. Assim, o Sibam entrou no mundo do fisiculturismo. Cinco anos depois, ele já era um profissional credenciado. Nesse vídeo aqui, o Sibam e o Ramon ambos estavam com 19 anos. O Sibam fazia agachamento com 226 quilos. O Ramon nunca tinha pisado numa academia e treinava só calistenia e sozinho. Com 19 anos, o Sibam estava credenciado, era um profissional IFBB e participava de várias competições. O Ramon estava sozinho no Acre comendo arroz com ovo. Dois anos depois, em 2016, Sibam ganhou três títulos de primeiro lugar da divisão Classic Physic. Toronto Pro, primeiro lugar. Pittsburgh Pro, primeiro lugar. Campeonato Norte-Americano, primeiro lugar. A vaga dele no Olympia estava garantida e, enquanto isso, em 2016, o Ramon tinha o primeiro contato dele com o fisiculturista. Porque foi em 2016 que o Márcio Garcia estava no Acre e viu o Ramon lá no Porto Florestal fazendo calistenia. O Ramon nunca pisou na academia, mas ele tinha o dobro de tamanho dos colegas dele. Dois anos depois, em 2018, Sibam fazia a segunda aparição dele no Mr. Olympia e conquistava o segundo lugar. Ramon ainda era amador e brigava pelo cartão dele de profissional. Na primeira aparição do Ramon, ele foi campeão do evento e surpreendeu todo mundo. Então, em 2019, o Sibam participava pela terceira vez do Mr. Olympia e ganhava o título de primeiro lugar na competição. Ramon morava com a esposa no Acre, tinha uns pequenos patrocínios e suplementos, treinava na academia do bairro. Ninguém conhecia ele e a dieta dele ainda era arroz com ovo no Acre. 2020, o Sibam apresentou melhorias absurdas no físico dele e ganhou mais uma vez o primeiro lugar do Mr. Olympia. Ramon era apresentado ao Renato Cariani através do Toguro. Apesar de já ser um profissional, ele nunca teve nenhum suporte necessário pra competir, nem pra pagar pra ele entrar nas competições. Cariani acreditou no potencial do Ramon e decidiu dar pra ele a oportunidade de competir profissionalmente. Agora, ele finalmente tinha todo o suporte necessário pra viver de fisiculturismo. Seis meses depois é 2021 e Ramon faz a sua estreia no Europa Pro, ganhando o segundo lugar, garantindo a vaga dele no Mr. Olympia. E aí, nesse mesmo ano, Ramon vai pro Mr. Olympia, faz a sua estreia, ficando sempre na chamada entre os primeiros, surpreendendo a todos os adversários. E no final, ele garante a quinta colocação, no primeiro ano dele fazendo história. Sibam, pela terceira vez, foi o grande campeão. 2022, segundo lugar. 2023, segundo lugar. Mas ninguém no mundo nunca chegou tão longe quanto o Ramon, com tão pouco tempo e dinheiro. Daniel, por que você contou toda a história? Porque, eu vou explicar. Cara, para de ser um fracassado. Ai, Daniel, você não sabe minha realidade, você não sabe minha história, você não conhece que eu passei. Ok, beleza, beleza. Não importa o que eu sei, muito menos o que eu penso. O que importa é o que você sente vendo esse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou te dar ferramentas pra você nunca mais se sentir um fracasso em nada. E eu aposto tudo que eu tenho com você. Eu vou surpreender você com a solução pro fracasso. Só que eu espero que você seja inteligente o suficiente pra eu me escutar até o final desse vídeo. Ramondino, JK Rowling. Rubens Barrechello. Capitão América. Você. Você sabia que todas essas pessoas tem muita coisa em comum com você que tá assistindo o vídeo? Sabia? Não, não sabia? Não, você não acredita? Então senta aí que eu vou te provar que tem. Ramondino, 28 anos. Três competições pelo Mr. Olympia. Quinto lugar, segundo lugar e segundo lugar. Só que ele não conseguiu o título de Mr. Olympia ainda. Só que ano que vem ele vai conseguir, anota aí. JK Rowling, autora de Harry Potter, enfrentou durante sete anos a rejeição literária de Harry Potter. Desemprego, fim do relacionamento, a morte da mãe antes que ela pudesse sequer ter visto o sucesso da menina. Rubens Barrechello. Ao longo de toda a carreira, 19 anos, foi feito de piada, zombaria, gozação. Em 2009, ele conquistou o lugar mais alto do pódio na Fórmula 1. E o Capitão América, né? Antes de virar um super-herói, o Steve Rogers foi rejeitado em várias vezes pra entrar na guerra. Por conta da fragilidade dele e da doença dele. E mesmo que você não tenha uma genética privilegiada, mesmo que você não seja um deus das obras literárias, mesmo que você não saiba dirigir uma Fórmula 1, ou mesmo que você não tenha o soro do super-soldado, com esse vídeo você vai alcançar o que você quer. Todas essas pessoas estavam numa situação que elas não se sentiam confortáveis. Eu arrisco a dizer até que a situação era insuportável. E essas pessoas se sentiam péssimas com a situação delas. E esse sentimento de culpa, de rancor, de inveja, de raiva e de desânimo pode ter certeza que já passou pela cabeça de todos. Mas a grande diferença é usar esses seus demônios de emoções e sair desse estado vergonhoso. Ou usar os mesmos demônios pra se sentir um coitadinho, gritar, 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 ficar sem voz, chorar. O mundo é um lugar cruel, impiedoso e injusto. Só que aí na hora que a sua voz acabar, e não se engane, um dia ela acaba, você vai perceber o quão inútil foi tudo isso e o quão grande foi o tempo que você desperdiçou. Mas Daniel, como é que eu faço pra não ser um fracasso? Fica comigo. Como uma onda que quebra em cima de você, você pode usar ela pra pegar impulso, ou usar ela como uma desculpa pra você morrer afogado. Como eu já falei no meu vídeo sobre o Neymar, se você ainda não assistiu, assiste, porque vai te ajudar a entender um pouco do que eu tô falando. Mas como eu falei nesse vídeo, muitas vezes você não vai controlar o que acontece. Meu Deus, tá? É impossível controlar tudo o que te acontece. Porque não se engane, a vida vai te dar chute sim, ponta pé, cotovelado, ela vai te quebrar inteirinho. E enquanto você cometer a audácia de querer fazer o seu trabalho, a vida vai te sacanear. E você não tem o controle de nada disso. Mas o que você pode fazer então, sem controle de nada, é correr pro mais longe possível, se prender numa caverna, e fazer rezar, pra que nada ou ninguém te encontre. Só que aí você vai ser fracasso pra sempre, né? Ou você pode tomar as rédeas da situação, se colocar como protagonista e começar a agir. Agir de verdade, tá? Como o Ramon Dino agiu na vida dele. E fazer o que precisa ser feito. Calar a boca e trabalhar. Fazer o necessário pra que aquilo exerça o mínimo de influência positiva sobre você e transforme você em uma coisa melhor do que você é hoje. Porque, de verdade, você não pode controlar o que te acontece. Mas você pode controlar o que você faz com o que te acontece. Daniel, eu fico confuso. Eu te explico. A vida não é sobre o que fizeram com você. A vida é sobre o que você fez com o que fizeram com você. Você não tem o controle de quando uma onda vai quebrar, onde ela vai quebrar e a força da quebra. Se essa onda ia te levar à praia ou te arrebentar contra as rochas, tá. Mas se eu não posso controlar isso, o que eu controlo? Você pode aprender a ler a onda. E se você ler uma onda, você sabe pra onde ela vai te levar. Você sabe a força que ela vai ter e você vai saber escolher o que fazer com isso. Igual é as suas emoções e as suas habilidades. Você não nasceu do jeito que você quer. Você não nasceu sabendo. Pronto, é acabado. Você tá em constante transformação. Às vezes melhorando num ponto, às vezes piorando num outro ponto. Mas você tem que definir o que você quer melhorar e o que você quer piorar. Afinal, você pode aprender a controlar o que você faz, as suas emoções. Pegar o que você tem, pegar o que você é. Tirar, lapidar e melhorar o que você quer que seja melhorado. Você pode fazer isso e se tornar melhor. Mas não vai dar o nosso tempo de dia, né. Como já dizia o Kobe Bryant. Quando você faz algo e repete até não aguentar mais. Mais que os seus amigos estão fazendo. Mais que seus concorrentes. Quando você coloca uma ou duas horas de esforços consistentes por dia a mais. Em um ano você vai ter muito mais resultados do que quem treinou por meia hora durante dois dias na semana. Essa é a mentalidade que você deve ter pra se tornar melhor do que você é hoje. De maneira consistente e gradativa, tá. Pra que o seu eu do próximo verão seja muito melhor do que o seu eu de hoje. Isso aí é o que? A auto-evolução, meus amigos. E se você aliar isso ao modo caverna que eu já expliquei em vídeo aqui. Não tem como você não ficar melhor do que você é agora. Ah, meu amor, eu tenho muitos problemas. Eu não consigo seguir os conselhos que você falou pra mim nesse vídeo. É, eu sei. Tem problema com foco, né. Só que deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o título do vídeo? Para de ser um fracassado. A verdade é que você precisa deixar suas fraquezas de lado e seguir forte com o que você precisa fazer pra ter resultados. Seja antifrágil. Antifrágil é o quê? Quanto mais porrada você toma, mais forte você fica. E uma ferramenta pra você ficar antifrágil é a ressignificação. Uma estratégia que psicólogos chamam de ressignificação. O que nada mais é do que pegar algo que você dê um significado e atribuir outro significado. Por exemplo, ressignificação, né. Renovar o significado. Se um amigo te fala, você tá gordo. Eu posso ficar bravo com ele. Onde já se viu alguém que eu gosto expor minhas fraquezas, falar que eu tô gordo pra me humilhar? Ou você pode entender aquilo como algo que alguém que gosta de mim te falou pra que você melhore. Porque ele tá preocupado com a sua saúde. Então eu vou tomar vergonha na cara, vou parar de procrastinar e vou emagrecer 10, 20 ou 30 quilos. Ou, no meu caso, 40 quilos. Outra coisa que ajuda bastante você a se manter focado é o seu senso de propósito, tá? Ter um propósito. Muitas vezes não é fácil. Lembra quando eu fiz um vídeo no YouTube e todo mundo tentou me sacanear, me expor, acabar comigo por causa daquele vídeo? Sabe o que me manteve forte pra continuar fazendo o meu trabalho? Você aí do outro lado. Porque quando eu assisti os vídeos, quando eu percebi onde essas pessoas faziam pra você colocar o seu dinheiro. Quando eu percebi o vício que essas pessoas te faziam ter. Quando eu percebi que essas pessoas te transformavam num robô apenas pra perder o seu dinheiro. Ou até quando você ganhar, não deixava você tirar ele de lá. Quando eu percebi que eles estavam tirando dos pobres pra dar aos influencers. Eu podia muito bem ter ido embora, pedir desculpas, apagar todos os meus vídeos. Ou não ter feito nenhum vídeo. Só que o meu propósito não me deixou ficar quieto. Tá, Daniel, você falou, 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 mas você não me explicou o que eu faço pra eu não ser um fracassado. Se você não entendeu ainda, eu vou deixar mais clara. A resposta é óbvia. Pra você não ser um fracassado, você só precisa parar de se sentir um fracassado. Não tô brincando. Quando você sai desse lugar passivo, que você não faz nada, a vida te sacaneia e não sei o que os outros. E se coloca como o protagonista da sua vida. Quando você alinha a sua mentalidade pra se tornar um pouco, nem que seja um pouquinho melhor a cada dia. Quando você entende e ressignifica as coisas que te fazem mal. E usa aquilo pra te dar um gás pra seguir em frente com mais força do que antes. Quando o seu senso de propósito for maior do que a dor que você sente ou vai sentir, você não vai estar mais perdido. Você vai deixar de ser um fracassado e agora vai entender que só tropeçou no caminho pro sucesso. E não importa quando ou quanto e o que, você vai dar um jeito de chegar até onde você quer. Afinal, já dizia o Confúcio. Abre aspas. Jamais se pode escolher pra onde o vento vai soprar. Mas você pode sempre ajustar as velas do barco. Fecha aspas. E se você ficou com vontade de saber mais como você, através de disciplina e foco, pode chegar ao próximo nível. Eu vou deixar aqui mais uns vídeos pra você se inspirar. Um é sobre como resetar o seu cérebro pra ter sucesso. E o outro é sobre como ter uma rotina matinal perfeita. Eu sei que eles vão ajudar você no caminho do sucesso. E pela sua atenção, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.